Fernando, relação da obesidade e as emoções. Olha só que tema interessante e atualíssimo, hein? Relação da obesidade e as emoções. Então, dentro dessa questão da obesidade, nós vamos discorrer aqui vários itens, porque hoje tem várias formas de tentar aí coibir e tratar essa questão da obesidade, né Fernando? Exatamente, Faria. E hoje a obesidade é a doença que mais cresce no mundo. Então, juntamente com a ansiedade e a depressão, a obesidade são as três juntas. Elas formam uma tria de que mais leva pessoas a buscar o que? Profissionais de saúde. E a gente sabe que a obesidade hoje não é só na parte da nutrição. Ela também entra pela parte médica e vai também pela parte psicológica. Por isso esse trio, né? Obesidade, ansiedade e depressão. É o que mais leva as pessoas para os consultórios, tá? Infelizmente. E está crescendo cada vez mais. Então, nós vamos discorrer sobre esse assunto, mas antes, porém, só para a gente ilustrar esse tema, que é um tema muito importante e atual, as pessoas que buscam tratamento, como o Fernando está mesmo dizendo aqui, as pessoas que vão até os consultórios justamente para buscar resolver esse problema, né Fernando? Então, só para ilustrar esse tema de hoje, muito importante, preste atenção, o Cássio Deleu vai mostrar para nós aqui um vídeo que retrata, ainda não, daqui a pouquinho? Então tá. Então, daqui a pouquinho a gente mostra esse vídeo falando sobre essa questão. Mas, Fernando, então só para a gente começar, os maus hábitos podem influenciar diretamente nessa questão da obesidade? Pode, viu Faria? Mas a gente sabe que não são só os maus hábitos alimentares, tá? Eu, por exemplo, em 2004, eu juntamente com a minha esposa, nós escrevemos um livro que chama Dieta dos Símbolos, mostrando essa questão só da educação alimentar. E esse livro já está na sexta edição, viu Faria? É da editora Melhoramentos. Então, nesse livro mostra só a questão nutricional mesmo, de hábitos alimentares. Mas a questão da obesidade, Faria, ela percorre, a gente sabe, a parte psicológica e também a parte médica também. Mas a parte psicológica é a parte mais importante, porque é a parte que as pessoas menos dão atenção quando entram no processo de tratamento contra a obesidade. Então, essa parte psicológica é que tem que ser bem trabalhada, tá? Porque tem muitos casos, por exemplo, que a gente vê o pessoal fazendo cirurgia bariátrica, aliás, a cirurgia bariátrica, viu Faria? Ela começou em 1952 nos Estados Unidos. Foi uma proposta cirúrgica que eles tiveram lá e começou em 1958. Então, é um negócio bem antigo, para a obesidade mórbida. Então, tem muita gente que faz a cirurgia bariátrica e esquece de entender o seguinte, que a pessoa antes de trabalhar a questão física, ela tem que trabalhar a questão psicológica. E muitas vezes a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, ou Faria, e internamente ela continua gorda, a cabeça dela é de gorda. Ela não trabalha emocional. Exatamente. O que acontece? A cirurgia bariátrica passa um ano, dois anos, a pessoa começa novamente a tomar o peso anterior. Então, quer dizer, isso aí chega a mais de 50%, essa estatística. Só que ninguém fala para quê? Para a pessoa não desistir de fazer a cirurgia. Porque se as pessoas soubessem a realidade da estatística da cirurgia bariátrica, a pessoa ia pensar duas vezes antes de fazer uma cirurgia dessa. Por isso, é importante primeiro trabalhar, às vezes, o psicológico, e se preparar ali sua mente para tomar essa decisão. Exatamente. Porque a gente sabe, viu, Faria? Aliás, tem uma psiquiatra alemã, o nome dela é Karen Horney. Essa Karen Horney, ela disse o seguinte, que muitas vezes, Faria, a questão da obesidade, ela é mais uma questão emocional que a pessoa tem na primeira infância, uma carência afetiva que a pessoa tem lá na primeira infância. Essa primeira infância, a gente considera ela de zero a um ano. Uma carência afetiva, mas de mãe. Então, isso aí coincide, viu, Faria? Com a década de 60, quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho. Quer dizer, elas perderam aquele contato mais direto com a criança, principalmente quando está amamentando. E a Karen Horney, ela falava o seguinte, que a mãe, quando ela vai amamentar, ela tem que olhar dentro dos olhos da criancinha. Aquilo ali é uma transmissão de quê? De afetividade. Então, hoje, por exemplo, como as pessoas não têm tempo mais, às vezes, nem de amamentar direito, elas estão lá amamentando e vendo televisão, mexendo com a cozinha, conversando com o marido, e esquecem de olhar a criança que está sendo amamentada. E essa carência afetiva, ela vai, na adolescência, começar a apresentar o quê? A criança, ela vai começar um processo de obesidade. Porque, na realidade, viu, Faria? A gente brinca, assim, muitas vezes, que a pessoa que é obesa, ela não está atrás de comida, ela não quer comer mais. Não é uma pessoa glutona, como todo mundo acha. Mas é uma pessoa que quer carinho de mamãe, por incrível que pareça. E muitos tratamentos, a gente recomenda para a pessoa, viu, Faria? Que a pessoa encha a geladeira, que é de maçã, porque a maçã, ela simboliza o quê? O amor. Amor de mãe. Por isso que existe a maçã do amor. Então, ela enche de maçãzinha lá a geladeira e, todo dia à noite, pedir para a mamãe deitar no colo da mamãe e pedir para ela fazer um cafuné. Ô, mamãe, faz um cafuné. Isso ajuda muito no tratamento. Olha só, interessante. É, ajuda demais. E aí, a pessoa, se ela tiver com maus hábitos alimentares, o que a gente recomenda? A gente recomenda um nutricionista ou, então, a pessoa procurar um médico nutrólogo, tá? Se o negócio for uma questão mais fisiológica. Bom, então, o Cássio já está me dando ok ali com relação ao vídeo. Vamos fazer o seguinte, vamos ilustrar o tema de hoje, apresentando um vídeo que fala justamente sobre essa questão da obesidade. Acompanhe. Como a obesidade acontece? Nós vivemos dentro de um corpo físico. Pensamos, sentimos, agimos. Trocamos experiências com o mundo ao nosso redor. Nossos relacionamentos são a causa das alegrias e tristezas que vivemos. Porque relacionar-se é aprendizado constante. Quando combatemos insistentemente nossos prazeres, nossos melhores sentimentos, perdemos a alegria de viver. No caso do futuro obeso, ele irá compensar esta falta de prazer que sente em sua vida por meio do prazer instantâneo que as comidas deliciosas e fartas proporcionam na tentativa de resolver o problema. O problema é que essa maneira de lidar com a insatisfação é perigosa e pode se transformar numa doença. Quando ingerimos muito lixo, como doces, refrigerantes, gorduras, excessos de farinhas brancas, carnes gordurosas, chips, sorvetes, sujamos e contaminamos, uma glândula essencial para o controle do funcionamento perfeito do nosso metabolismo. Uma das funções principais desta glândula é a da saciedade, além de ser também responsável pelas nossas emoções, a sede, o sono e a temperatura. Essa glândula faz uma conexão com o estômago. Com tanto lixo, perdemos a preciosidade desta conexão. A vida piora, porque ao nos desconectar do estômago e das emoções, somos capazes de comer qualquer coisa, também somos capazes de aceitar qualquer coisa. Nos tornamos flácidos, de corpo e alma. E se inicia um ciclo vicioso, que nos levará à obesidade. Mais insatisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer imediato. Mais comida prazerosa, mais suja e contaminada nossa glândula ficará. Mais anestesiado nosso estômago e nossas emoções. Mais atrocidades contra o nosso corpo. Mais insatisfeitos e infelizes ficamos. Mais busca pelo prazer imediato. Mais comida prazerosa. Neste momento, perdemos o poder de selecionar o que é melhor para nós mesmos. Porque estamos sofrendo o efeito anestésico, em que tudo fica mais leve para sentir, embora o corpo esteja cada vez mais pesado. Pronto. Agora estamos dentro de uma situação realmente difícil. Neste momento, a situação está bem pior do que no começo, onde só era preciso aceitar e apoiar o que sentíamos. O tempo não vai se encarregar disso. Se fosse assim, as pessoas mais velhas seriam mais felizes, saudáveis e magras. E não é o que vemos por aí. A medicina ainda não conseguiu resolver o problema da obesidade, porque esta questão é muito sutil. Acontece energeticamente. Então, o que precisamos fazer? Dieta? Tomar remédio para emagrecer? Exercícios? Cirurgias? Primeiro, purificar essa glândula, para que ela dê sinais ao estômago e ele comece a sentir e selecionar o que se deve ou não comer. Depois, reaprender a escutar as emoções e respeitar a si mesmo, permitindo ter prazer e alegria em viver. Você pode descobrir que adora dançar, correr, viajar, pintar, escrever, cozinhar. Por último, fortalecer essa percepção, dando valor a pequenos gestos que você faz a seu favor e prestando atenção às escolhas que direcionam sua vida, contribuindo diariamente com o seu bem-estar, movimentando-se, mudando hábitos, incluindo coisas no seu dia a dia. E enfim, com tudo isso resolvido, cada pessoa busca sua maneira prazerosa de emagrecer, procurando uma dieta que lhe agrade, o exercício mais divertido, companhias mais compensadoras. E essa é a fórmula perfeita para a cura da obesidade. Quanto mais satisfeitos com nós mesmos, mais busca pelo prazer verdadeiro, mais comidas saudáveis, mais limpa e pura nossa glândula, mais sensível nosso estômago e nossas emoções, mais exigentes em nossas atitudes, mais satisfeitos e felizes ficamos, mais busca pelo prazer verdadeiro, mais comidas saudáveis, um ciclo virtuoso de saúde, satisfação e beleza. Tá aí, Fernando, um tema interessante, por isso nós trouxemos essa ilustração, porque tem tudo aí o que a gente pode observar no filme, falando sobre os problemas emocionais que acarretam tudo isso. Gente, então qual que é a função, por exemplo, a pessoa tem que se conscientizar, ela tem que se conhecer melhor, porque isso aí, por exemplo, que vocês viram no vídeo, isso aí mostra que a pessoa não tem autoestima, tem que trabalhar autoestima, um monte de coisa, ansiedade, medo, vocês estão entendendo? Ódio, até ódio, até mágoa, a pessoa tem que aprender a perdoar. Porque a gente vê muito caso de obesidade, em que a pessoa tem ódio, e aquele ódio, muitas vezes, ela vai criar o que em volta dela? Um manto de gordura, esse manto de gordura, de forma simbólica, ele representa uma armadura medieval, que a pessoa está vestindo, para se proteger de alguma coisa que ela não gosta, inconscientemente. Muitas vezes ela se protege de uma sexualidade exacerbada, ela se protege de ficar com a sexualidade sem responsabilidade, e muitas vezes também para punir o que? Um companheiro, um companheiro, um cônjuge. Pode acontecer da mulher, tem que mudar justamente para ela não ter relação, como forma de punir o companheiro. Exatamente, Fari, isso acontece demais. Mas isso acontece de forma absolutamente inconsciente. Então, qual que é a função nossa? A nossa função é justamente conscientizar a pessoa, o indivíduo, dessas questões inconscientes que levam à obesidade. Então, quando a pessoa entende, se conscientiza, Fari, ela já tem quase 70% do problema resolvido. Porque depois que ela entende isso, ela fala, gente, então para que eu estou me autodestruindo? Então, eu vou procurar o quê? Vou procurar melhorar os meus hábitos alimentares. Porque nem sempre, viu, gente, é mau hábito alimentar que leva a pessoa a fazer uma obesidade mórbida. Porque a gente sabe aí, por exemplo, tem muita pessoa magrinha que come mais do que qualquer um. É um saco sem fundo. Come, come, come e não engorda. Por quê? Porque ela não tem uma predisposição psicológica para engordar. Certo. Bom, vamos fazer o seguinte. Hoje, trazendo aqui o tema, relação da obesidade e as emoções, é um tema que promete. Temos aí vários outros itens para abordar que estão relacionados aqui. E o Fernando vai discutir com a gente. Então, relacionados aí a questão do trabalho, família e tudo mais, podem também estar relacionados à questão da obesidade? Pode sim, Fari. E ajuda muito. Porque isso aí, por exemplo, problema socioeconômico vai gerar o quê? Frustrações. Frustração, angústia, medo. Então, realmente, ele vai afetar a emoção da pessoa. E a pessoa com essa emoção desharmonizada, o que acontece? Ela começa a querer fazer compensações. E uma das compensações mais comuns é comer. É comer coisa gostosa. Porque a gente sabe que, infelizmente, tudo que é gostoso, você olha nas prateleiras de supermercado, é mais barato. Então, quer dizer, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vê coisa, hidrato de carbono, é o que tem de mais barato lá. É sorvete, McDonald's, essas coisas. Então, lá é baratinho. Diferente do Brasil. Então, quer dizer, a pessoa busca uma compensação emocional comendo. Comendo coisas que dão prazer. Por exemplo, chocolate, sorvetes, pizzas, macarronadas. Você vê tudo comida gostosa. Sim, chama atenção. Exatamente. Ninguém parte, por exemplo, para comer uma comida japonesa. Por quê? Não é? É porque a comida japonesa é uma comida que tem que ter um gosto especial para você comer aquilo. E é uma comida saudável. Saudável. Quer dizer, peixe cru, aquelas comidinhas, né? Light e tal. Então, quer dizer, infelizmente a pessoa vai porque é gostoso. Se botar na mesa lá uma macarronada, uma feijoada e comida japonesa... Ah, não. Ele vai direto à macarronada. Tanto é que a pessoa que é obesa, você pode olhar nesses restaurantes. Porque minha filha tem um restaurante japonês. E quando eu vou em Ituiutaba, eu fico lá observando a clientela que senta nas mesinhas. geralmente são magrinhos. Magrinhos. Você não vê um obeso sentar numa mesa lá para comer comida japonesa. É estranho no ninho, não, né? Não, ele não vai. Ele vai, geralmente, para a pizzaria de rodízio, né? Que pode comer à vontade. Tá? Mas a gente está brincando aqui, gente. Mas essa questão é muito séria. Tá? Porque a coisa que o obeso mais detesta é o quê? As pessoas ficarem falando Ah, você tem que reagir, tem que parar de comer, fazer exercício. Isso não funciona, viu, gente? A gente tem que parar com a mania de querer criticar o obeso. Porque obesidade é uma questão de doença. É uma doença. Então tem que ter tratamento, tanto psicológico quanto o médico. Principalmente psicológico. Para o obeso, ele aprender a lidar com os magrinhos. Porque não tem raça mais chata do que magro quando fica querendo falar de obeso. Então o obeso, ele tem que aprender a lidar com a família, lidar com as frustrações, lidar com o preconceito que existe, que é velado, mas é um preconceito violento. E é o que mais acontece aqui. Até para arrumar emprego. A pessoa olha lá o pessoal do RH, a pessoa é um pouquinho obesa, e já fala, não, tudo bem, eu não vou precisar agora. Sempre vai dar preferência para a pessoa magrinha. Infelizmente. E o que a gente fica observando é que está justamente em uma situação em que, igual você disse, já tem aquela dificuldade. Claro. E as pessoas ainda ficam comentando. Comentando. Vai procurar, vai fazer regime. Gente, não tem nada mais chato para uma pessoa obesa do que fazer regime. Porque na realidade o regime, ele vai muitas vezes adiantar só no primeiro momento. A pessoa dá que ela emagrecer, mas depois volta a engordar. Porque o regime, gente, ele só funciona quando a pessoa começa a trabalhar a questão emocional dela. A questão psicológica. Aí sim, ela entendendo qual o problema emocional que levou ela a fazer a obesidade. Olha bem. Fazer a obesidade. Está certo? Aí sim, ela já vai ter, vamos dizer assim, 60, 70% do problema resolvido. O resto é o quê? O resto é fazer uma... Procurar um nutricionista, um nutrólogo, para poder o quê? Encaminhar a pessoa para uma dieta. Agora, Fernando, como é que as pessoas podem ajudar então? Se você fica falando muito que ela tem que emagrecer, tal, 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 a pessoa realmente não gosta. Como falar diferente para você passar essa orientação para a pessoa, procurar um profissional de saúde, um psicólogo, um psicoterapeuta, para justamente a pessoa saber ter ciência daquele problema? Como é que seria a forma correta de passar essa dica? De abordar. De abordar esse assunto? O negócio é o seguinte. Primeiro, para de querer criticar o obeso. É igual, por exemplo, a pessoa que tem depressão. Você chegar para um deprimido, ficar falando, ah, para, reage, vai isso, faz... Não funciona. O obeso, ele não pode você chegar perto dele e ficar falando, ah, você está gordo, você come demais, você tem que fazer exercício. Gente, o negócio é o seguinte, parem de criticar, parem de querer julgar o obeso, como se ele fosse o quê? Uma pessoa desequilibrada. Não é. Obesidade é uma doença que muitas vezes começa na infância, lá com a mamãe. Então, o que a gente tem que fazer? A melhor forma é indicar a pessoa o quê? Primeiro, a pessoa tem que procurar uma questão psicológica, um trabalho profissional da psicologia, tá? Para que ele possa conscientizar a pessoa dos problemas emocionais que provavelmente levaram a ela fazer uma obesidade. a partir desse momento que ela se conscientizar do problema que levou ela até aquele problema, aí sim a pessoa já tem condições de querer entender a questão emocional e procurar o quê? Um médico, tá? Para fazer um exame endocrinológico, procurar um médico nutrólogo, daquele oriente, uma dieta, aí sim, a pessoa vai querer, ela vai falar assim, bom, eu não preciso mais da obesidade, portanto, da mesma forma que eu fiz a obesidade de forma inconsciente, eu vou desfazer ela de forma consciente. Ok, seria muito importante então o apoio, né? Isso, apoio. Essa ajuda, não a crítica, a crítica só tende realmente a piorar. Bom, relação da obesidade e as emoções é o tema de hoje com o nosso psicoterapeuta clínico, Fernando Vieira Filho. Nós vamos para o Fernando. Fernando, eu estou vendo aqui, obesidade pode acarretar outras doenças? Pode. Geralmente, outras doenças acarretam a obesidade. Por exemplo, uma depressão, por exemplo, pode levar a pessoa a fazer uma obesidade, tá? Por isso que tem muita gente, por exemplo, que fala assim, ah, eu estou tomando medicamento, fiquei gordo, engordei por causa do medicamento. Muitas vezes, não. tal, porque o medicamento em si, ele não vai engordar, tá? Porque não tem nem caloria para isso. Então, quer dizer, e pode, é claro, a obesidade levar a pessoa a fazer diabetes, tá certo? Infarto no miocárdio, uma série de doenças, por exemplo, ligada, e aqui nós temos também a guta também, isso, a guta, tá certo? e também problema na coluna vertebral, que a pessoa pesa e a musculatura intercostal aqui das costas, ela não suporta o peso da barriga da pessoa. Então, começa a ter problema lá na coluna vertebral. Então, quer dizer, a obesidade, ela é uma doença que ela mata, tá? Ela é uma doença mortal, principalmente quando entra no estágio mórbido. mórbido vem de mórbido, mórbido é morte, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é uma das doenças que mais mata no mundo. Fernando, como é que você avalia, então, as campanhas na beija? A gente tem visto aí tanta campanha incentivando as pessoas com relação à obesidade, praticar exercício físico, mudar o costume de alimentação, ou seja, mudar a sua alimentação, que a gente sabe que muitas das vezes se alimenta de qualquer jeito, Hoje, na vida corrida, a pessoa não tem aquela regra de todos os dias de alimentar corretamente. Então, como é que você analisa essas campanhas? Olha, essas campanhas que os governos de países de primeiro mundo estão empreendendo contra a obesidade, a favor da saúde, são campanhas que não são campanhas à toa, viu, Faria? Porque isso aí para o sistema público de saúde pesa demais. A obesidade hoje no Brasil, ela está tendo um custo muito alto para o SUS. Por quê? Porque ela gera outras doenças, como diabetes, problema de coração. Então, quer dizer, tudo isso aí gera custo para o governo. E o governo, ele tem que estimular isso mesmo. Ele tem que fazer campanhas muito mais abertas, tá, nessa questão da obesidade. Porque a obesidade é uma questão de saúde pública, viu, Faria? Com certeza. Bom, estou vendo aqui os alimentos calóricos e as dietas milagrosas que aparecem por aí. Seria uma solução também? Não. Isso aí são panaceias, tá? Panaceias que não vão resolver nada, elas vão só agravando o problema. Porque as pessoas, quando não dá certo, elas entram em estado de frustração e aí vão compensar de novo comendo bobagem. Então, quer dizer, vamos direto no ponto, viu, gente? Não vamos perder tempo com essas panaceias, com shake disso, shake daquilo. Remédios também seria a mesma situação? O remédio é o moderador de apetite. O mais comum que o povo usa muito é a sibutramina, tá? A sibutramina é uma anfetamina. Então, ela vai agir nessa questão para a pessoa perder um pouco a vontade. Ter menos vontade, né? Ter menos vontade, mas também é uma panaceia, viu, Faria? Porque, realmente, não vai adiantar muito se a pessoa não entender a questão emocional dela, tá? Porque vai parar de comer e daí? ela continua obesa, tá? Ela vai, pode até diminuir um pouco a obesidade, mas depois volta tudo de novo. E esses medicamentos, viu, Faria? Geralmente, principalmente as anfetaminas, eles a longo e médio prazo, eles vão afetar o quê? Vão afetar a circulação e o coração da pessoa. Então, é muito perigoso usar isso só sob estrita orientação médica, tá? Fernando, com relação ao tratamento com florais de bar, seria uma boa solução? O floral de bar, viu, Faria? Ele é um remédio que ele atua de forma objetiva em cima das emoções, tá? Então, quer dizer, o floral de bar, os florais de bar, eles têm se mostrado ao longo dos anos que a gente está trabalhando com isso, têm mostrado uma grande ferramenta auxiliar pra pessoa trabalhar essas emoções que levaram a pessoa a fazer a obesidade. Então, os florais de bar, eu acho excelentes, tá? Eles agem exatamente em cima da emoção, é onde precisa. É mais fácil e é mais indicado. E não dá problema nenhum, não tem contraindicação, viu, Faria? Então, quer dizer, é uma coisa mais objetiva pra aquilo que nós estamos trabalhando, que é a obesidade. Agora, no mais também, é sempre importante, né, Fernando, mudar a rotina de vida, né? Claro, Faria, tem que mudar a rotina, na pessoa, depois que ela se conscientiza daquilo que levou ela à obesidade, aí ela naturalmente vai querer mudar a rotina dela. Ela vai começar a fazer exercício, vai procurar um nutricionista pra poder orientar ela na forma mais adequada de alimentação. Quer dizer, a pessoa, ela começa a ter autoestima, que é muito importante, ela começa a não dar importância às frustrações da vida, ela vai começar a trabalhar o perdão, tá, que é muito importante nesse processo. Quer dizer, o perdão também, o auto-perdão, viu, gente? Não é só perdoar os outros, não. A pessoa tem que se perdoar, porque a obesidade, muitas vezes, é uma forma de auto-punição que a pessoa faz com ela, tá? tá ok, tá ok, Fernando. Então, hoje abordando mais um tema, relação da obesidade e as emoções, o Fernando tá publicando aí alguns trechos, né, Fernando? Nas redes sociais, as pessoas que, porventura, não puderam acompanhar toda a entrevista, o livro também, então, pode acompanhar nas redes sociais aí, o Fernando tá publicando lá, muito importante, as pessoas tomarem conhecimento da importância de mudarem o hábito aí, principalmente com relação a essa questão de evitar a obesidade. Fernando, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Tudo de bom. Obrigado.